Música Derrama do alto do céu tua graça Derrama do alto do céu tua bênção Derrama do alto do céu tua graça Derrama do alto do céu tua bênção Pai das misericórdias Pai das misericórdias Pai das misericórdias Ouvir no Senhor Mais uma vez Envia do alto do céu Envia do alto do céu tua graça Envia do alto do céu tua bênção Envia do alto do céu tua bênção Envia do alto do céu tua bênção Pai das misericórdias Pai das misericórdias Pai das misericórdias Ouvi do Senhor Seja bem-vindo você que nos acompanha É o programa Aclamando ao Pai das misericórdias E hoje nós vamos pedir a ele Que derrame sobre nós A sua graça A sua bênção Chuvas torrenciais Vamos rezar juntos Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Amém Muitas vezes O camponês A pessoa que cuida do campo Ela espera as chuvas Para que possa frutificar Para que o campo Possa produzir Aquilo que ele precisa Que ele necessita Os frutos Da plantação E para isso é preciso Chuvas torrenciais Chuvas Sem chuva Não tem alimento Da mesma maneira A nossa vida espiritual Nós necessitamos Dessas chuvas Do Espírito Do Pai das misericórdias Em nossas vidas Precisamos da graça dele Como chuva Como o campo Precisa da chuva Então vamos tomar aqui O Salmo 68 Em outras Bíblias 67 No versículo 10 Onde diz assim Derramaste uma chuva torrencial Ó Deus Fortaleceste a tua herança Exausta O teu povo habitou o país Que no teu amor Ó Deus Preparaste Para o pobre Derramaste Uma chuva torrencial Ó Deus Bendito Senhor Para sempre Cuida de nós O Deus salvador Nosso Deus É um Deus Que salva É Deus O Senhor Que livra da morte Sim Deus esmaga A cabeça De seus inimigos A cabeça soberba De quem segue O caminho Do crime Peça agora Nesse momento Pai das misericórdias Derrame sobre mim Essas chuvas Torrenciais Derrama sobre minha casa Minha família Derrame sobre nós Esta chuva torrencial Do Espírito Trazendo vida Retirando De toda a exaustão Causada Pelos problemas Pelas dificuldades Pelo pecado Derrama Derrama uma chuva Torrencial Para que eu possa Produzir frutos O amor A paz A bondade Derrama a força Do teu santo espírito Ó Pai Bendito seja O teu nome Que cuida de nós Que olha Para nós Sim O Senhor Esmaga A cabeça Dos nossos inimigos A cabeça Da serpente Que tem se levantado Contra você Contra a sua casa Contra o seu casamento Vai pedindo chuva Torrencial Sobre o seu matrimônio Esta chuva Torrencial De graça Do Pai Das misericórdias Que ele venha Libertar O seu matrimônio De tudo aquilo Que é opressão De tudo aquilo Que é perseguição De tudo aquilo Que é discórdia Divisão Inimizade Falta de diálogo Frieza Tudo aquilo Que tem sido doença No seu matrimônio Como um campo Que precisa de chuva Vai pedindo Derrama Pai das misericórdias Chuvas torrenciais Sobre o meu matrimônio Derrama Chuvas torrenciais Para que eu possa Ressuscitar Para o meu esposo Para a minha esposa Peça também Chuvas torrenciais Para a vida dos filhos Você que é casado Tem filhos Chuvas torrenciais Chuvas torrenciais Do espírito do Pai Do Pai das misericórdias Para que seus filhos E sua família Sejam banhados Na graça de Deus Hoje É o que pedimos Senhor O Senhor que cuida De nós O nosso Deus Que salva Entregamos Também As intenções Particulares Qual é a sua Intenção particular Que você deseja Entregar agora Ao Pai das misericórdias Porque nós queremos Rezar com você Entregue com suas palavras Desejando Que o Pai Banhe com a graça Dele esse pedido Essa súplica Derramai Oh Pai Chuvas torrenciais De graças Sobre todos aqueles Que estão suplicando agora Vamos rezar juntos Por sua intenção Ao Deus de toda Consolação Pai nosso Que estás dos céus Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu Pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos As nossas ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Vamos cantar mais uma vez Envia do alto do céu Tua graça Vai pedindo Envia do alto do céu Tua benção Envia do alto do céu Tua graça Envia do alto do céu Tua benção Peça Pai das misericórdias Pai das misericórdias Pai das misericórdias Ouvi-nos Senhor Ouvi o clamor do seu povo Ouvi o clamor do seu povo Amado Atende o clamor do seu povo Sedento Ouvi o clamor do seu povo Amado Atende o clamor do seu povo Sedento Pai das misericórdias Pai das misericórdias Pai das misericórdias Ouvi-nos Senhor Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo Amém A canção nova evangeliza Graças a tantos sócios Que ajudam e que contribuem Você que é sócio Obrigada por você contribuir Para que esse programa Chegue a tanta gente Deus abençoe Amém Amém Amém